Mas ele surgiu e clico com o pai está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive em Bonamá Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chega a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Tirei a glória ao meu Jesus Que vivo está Porque ele vive em Bonamá Tirei no amanhã Porque ele vive em Bonamá Mas eu pensei, eu sei que a nossa vida Está nas mãos do nosso Jesus Que vivo está E por isso estamos aqui irmãos Porque podemos crer no amanhã Porque Cristo vive e reina para todos sempre Agradeção pela comunidade em nome de Jesus E a salva do mal do Senhor Igreja de Deus Aleluia Eu vou fazer em nome do Senhor Aqui eu convém Só para quem vai Eu vou fazer em nome do Senhor